A ONDAS DE NAZARÉ Durante os primeiros anos a explorar as ondas de Nazaré, o António Laureano foi o surfista mais jovem a aceitar esse desafio. Após anos de dedicação, é agora um recente candidato a bater o recorde do mundo de ondas grandes. Vamos ver o caminho que o trouxe até aqui e a relação que ele tem com o mar. Um menino que a Nazaré transformou num homem. Bem-vindo, Tani, às nossas conversas sobre o mar. Bem-vindo ao estúdio Wooden Sound. Vamos conversar um bocadinho sobre a tua vida. Explica-nos um bocadinho porquê o mar e porquê o surf. Porquê o mar e porquê o surf? O meu pai trabalha com surf desde antes de nascer, acho eu. Já provavelmente já. E eu, quando era puto, o meu pai dava aulas de surf e basicamente cresci na praia. A minha mãe conta uma história de eu já, com três meses, já começava a ir para a praia enquanto o meu pai ia surfar. E basicamente cresci na praia. E pronto, começava a surfar com o meu pai. Ficava à espera que ele acabasse as aulas de surf para ir surfar. E pá, desde pequenino que vivo do mar, basicamente. Cravavas sempre ao pai? Cravava sempre ao pai. Era um bocadinho o pai. Ah, bora lá, ó puto. Não, era basicamente eu que cravava sempre ao meu pai. Já depois das aulas de surf ele estava todo cansado. Eu, bola lá, bola lá. E o surf dizia. Ah, Tani Lance. E isso tudo na praia das maçãs? Isso tudo nas maçãs, já. Foi onde eu comecei a surfar. E como é que descreves a tua passagem por Sintra pelas maçãs? Foi a altura também que eu estive contigo. Mais tarde, a seguir a isso te encontrei. Mais bem. Antes também já conhecia o teu pai, antes de conhecer a ti e tal. Explica-nos lá um bocadinho a tua experiência. Pelo menos colinha. Nem sei. Eu sei que a minha mãe acho que passou um bocado de infância nas maçãs. O meu irmão cresceu nas maçãs. Por isso, logo de seguida, eu cresci nas maçãs. Também conheci o pessoal todo. Era aquela cena que eu saía de casa com o meu pai, com os amigos do meu pai e era E olha o monstrinho. E olha o monstro. Porque, pelo que dizia eu, quando era puta era um diabo. E não, mas foi sem dúvida das minhas alturas da minha vida. Porque aquilo é um sossego. No verão conseguia surfar sempre. No inverno tinha sempre a boleia para carcar cabelos. E, pá, acho que muito provavelmente ainda vou acabar por voltar a viver lá. Uh, uma promessa. Eu estou aí a escolinha da Praia Grande. Eu estou ali um buçozinho. A Praia Grande tem sempre aquele toque mais sintra. Em geral tem um toque de mar um bocadinho mais bruto. Fui na altura da Servacademia. Eu tinha os oito anos para aí, quando entrei. Oito, dez anos. Possível. E há oito, dez anos. E, pá, e na altura era um burrado gigante. Eu lembro. Via o mar de metro e já ficava naquela. Ai, acho que a mãe está mais culpa qualquer. O da Lenjinha estou com hoje. O da Lenjinha. Não, mas foi sem dúvida das minhas doas bastante. Que a maior parte do verão a surfar closeouts e fechadeiras. E cocos. E cocos. E o fato que me ajudou bastante, pá, e posso dizer, pronto, sinto-me orgulhoso de ir a Praia Grande. Que é onde vêm, pá, uns quantos big riders portugueses. É verdade. Tens algum ícone assim que se destaque? Alguns? Portugueses ou... Não, da Praia Grande. Da Praia Grande. Naquela zona. Acho que é sem dúvida. Quando eras pequenino, olhavas e aí... Ah, pá, acho que é sem dúvida uma sede. Que era uma sede da minha madrinha. E ele, quando ligasse o Francisco, trazia-me cenas de Marrikes, eu ficava tipo... Ah, eu quero surfar a Marrikes. E aí, depois, ela surfava nas grandes e isso tudo, por isso. Marrikes é alta onda para surfar. Ia, eu sei. E a seguir a isso, saíste da Praia Grande e foste para... Arranquei para a Ericeira. E então, conta-me um bocadinho a diferença da Praia Grande para a Ericeira e o tipo de ondas que apanhaste. Basicamente foi na Ericeira que eu evoluí bastante o meu surf normal, porque lá tenho surf um ano inteiro. E dá para treinar muito mais, porque temos sempre uma praia favorável para surfar. Quando, pá, toma uma nortada gigante ou assim, temos Ribeira que abriga boé. E foi um dia eu evoluí bastante o meu surf, que temos, pá, linhas compridas, ondas compridas. Com o tempo. Já, dá para treinar muito mais do que Praia Grande no inverno, que tinha que arrancar para Carcavelos todos os dias. E iria buscar às sete da manhã. Depende, não é? Sim. Se baixás assim para os dois e meia já estavas comprometido. Já a missão já estava comprometida. Gostar gasolina ou puta, entrar aí. E a seguir, passaste uns anos na Ericeira. E eram uns quatro anos, não me engano. E com essa Escola de Ericeira aí da Praia Grande, eu lembro-me muito de dar umas fregas na Praia Grande, uns calduços nos dias maiores. Achas que isso serviu para depois sentir-me mais à vontade e continuar? Sem dúvida que serviu, porque eu lembro-me, pá, de ser puto, porque está naquela guia, não vou entrar hoje. Ou tu, ou o Macedo, ou o Filo, quase me obrigaram a entrar e a levar excerto de porrada gigante. Tu eras um bocado a cobaia, não é verdade? Agora que já cresceste e resultou. Era um bocado, já. Era tipo o matinal, íamos-me chegar a casa. Primeiro eras o primeiro sempre a chegar. Era tipo eu, quando era pequenino. Era tipo o Filo, pô, bora dar um surfzinho. Ia lá um avião gigante, porrada, depois chegava o pessoal, bem, pá, o pô, uma beada porrada, as coisas não dá para os putos irem lá para fora. E ficava tipo... Era um clássico, era a casa, não é mesmo? Ou aquela do, está tudo na areia, inclusive é tu, e eu a chegar ao pé de ti... Estão a lá fazer uns cocos. Yeah. Tónio, bora. O resto tinha tudo tipo carneirinha. Não, mas sem dúvida que me ajudou. Ganhou uma vontade no mar gigante, que pronto, até que depois deu aquele clique e fiquei naquela de... Ai, ia servir a marco pequeno. Foi logo desde aí? Um dos últimos anos da Praia Grande? Apá, meio que sim, porque eu saí da Praia Grande quando tinha uns 12 anos, se não me engano, e a minha primeira sessão de mar maior foi na Papoa, em Peniche, e foi nessa sessão que eu estava no canal, me lembro-me de estar tipo confiante, mas todo borrado, ao mesmo tempo, e vi o pessoal lá apanhar altas ondas, o meu pai estava a fazer segurança, estava com a aparência do meu pai. E isso foi o dia de perto do CT com... Foi um bocadinho depois, acho que foi um bocadinho depois, não foi o dia do CT. Mas não foi um dia que estava lá também um John John e um Peter Melo ou alguma coisa? Acho que foi. Acho que foi mais ou menos nessa altura, sim. E eu estava no canal, não era suposto surfar, o meu pai estava a fazer segurança, eu ia surfar, eu ia ficar só numa moto, a moto acabou por variar, o meu pai deixou-me uma pressa no canal, porque ele queria surfar depois. Eu vi o pessoal todo, John John e isso tudo, e eu fiquei naquela... Ai, acho que vou experimentar. Levei-me um avião de porrada gigante, mandei-me uma espeta gigante, e eu fiquei naquela... Ai, eu sobrevivi, meu. Ai, depois daí fiquei naquela... Ganhaste peito. Já, ganhei aquela cena de adrenalina, e pronto, e foi desde aí. Aí ainda estava, um bocadinho depois, mudaste para a Eriçera. E um bocadinho depois mudaste para a Eriçera, já. Ficaste o quê? Uns 4 anos na Eriçera? 4 anos na Eriçera, se não me engano, sim. E depois começaste a viajar para Nazaré? Eu já... Porque é que começaste a viajar para Nazaré? Já contava a ver na Eriçera, já ia a Nazaré de vez em quando. Exato. O meu pai tinha lá as formações, ia lá a ajudá-lo, porque eu já desde 10 anos... Quando é que o teu pai começou com esse tipo de trabalho, essa dinâmica? Com as formações. Ele conduzia motas d'água, começou em 2007, quando tirou o curso com o irmão Bruno, quando ele acaba em Portugal, e depois o Romeu queria alguém cá em Portugal divulgar a Jete Resgate, o meu pai, o Romeu deu a formação ao meu pai de formador de motas d'água e de resgate, e o meu pai abriu aqui a Jete Resgate de Portugal, e já dá curso aqui em Portugal, pai, desde 2008, 2009, por aí. Ele começou a dar os cursos Peniche? Ele começou a dar os cursos Praia Grande, Praia Grande, Carcavelos, era por aí. Depois passou para Peniche e agora em Nazaré. E tu foste acompanhando? É, basicamente cresci com isso. Eu cresci a esquiar e acontecia motas d'água e isso tudo. Também me ajudou bastante, porque eu aos 10 anos já sabia esquiar. Isso são os cenas já que facilitam-me. Facilitam-me bastante. E depois, se passar de um bocado, começaste a dividir temporadas, não é? Quando é que começaste mesmo a deixar de ajudar o teu pai, porque sempre ajudaste-te, mas a meter isso um bocadinho em segundo plano, a ajudar o teu pai nas formações e a começar a ir para sessões? Qual é que foi o enquadramento e qual é que foi? Sinceramente, acho que foi só mesmo a última temporada, porque até lá sempre dava prioridade às formações para ajudar o meu pai, já que ele também me ajuda bastante em termos de quando íamos surfar, faltava ao trabalho para ir comigo, fazer uma segurança, por isso lembro-me de ter sacrificado alguns suéis para o ajudar a ele. Acho que foi mais a última temporada, que já estava um bocado mais independente, já não precisava tanto da... Última esta que passou? Já, a última esta que passou, foi quando eu comecei a ficar um bocado mais independente porque eu lembro-me, não a última, antes da última, comecei mais no fim da temporada já a desviar-me um bocadinho, mesmo assim ainda faltaram uns quantos suéis para o ajudar e já lembro-me da última, agora que passou, esta foi mesmo aquela... Estavas mais independente? Estavas mais independente, já estava aí com um amigo meu, com o Alberto, do País Basco, fiz boada sozinho, só eu e o Tito, o meu pai vinha nos dias grandes mesmo e... e foi aí basicamente, comecei a sentir-me um bocado mais independente. Boa, mas quando é que foi a primeira onda que tu apanhaste na NASA? A primeira onda que eu apanhei na NASA? Sólida? Sólida. Primeiro ainda começaste a acompanhar um bocado, não? Na altura o teu pai tinha uma dupla também? O meu pai tinha uma dupla, mas acho que, sinceramente, a minha primeira sessão de Nazaré o meu pai, se não me engano, estava com o Lorenzo Katzenstein e com a Joana Andrade eu estava numa moto só para... e estava lá a ver e a curtir. O meu pai quer esquiar um bocadinho? E eu, pá, é agora. Comecei a esquiar, de repente aparece uma onda e o meu pai aí grita-me, larga o cabo! E eu tipo, ah, ok. Larguei o cabo quando não permitiu surfar a onda, tentar fazer o bottom, a pressão não vir, eu a ver a junção e eu fiquei tipo, oh, o que agora? Mas lá consegui sair da onda e quando saí da onda, um claim gigante e eu fiquei tipo, ai, é bem, quero mais, meu. E aí estou aos 13 anos. Aos 13? Aos 13. Tu estás com cuidado agora? 19. 19. Portanto, já foi aos 13. Há seis aninhos. E tu também foste sempre aquele puto que me levava sempre com os caldos. Ficava sempre no sítio. Consegui meter toda a gente lá fora, na safe zone, no timing set, onde está o taninho? Agora estava para trás. Porra! Era sempre o abandonado. E isso aí, também se refletiu na NASA, também levaste uns caldos desses, tipo, ditados, com o teu nome escrito. Tantos. Mas tantos. Ainda há pouco tempo me mandaram uma imagem desta última temporada, que o Ti depois me pôs na onda, e era daquelas que parecia que era só o triângulo. Como é que as coisas ficam? E eu largo o cabo, vou assim, faço o chicote, passo por baixo, subo assim um bocado a linha, naquela tipo, ok, ah, vai lá para passar. De repente faz-te aqui uma secção, eu naquela, aia, não, apontei para a terra. Há uma imagem, tipo, de olhar para cima, eu limpo a vida na minha direção, e eu tipo... Pum! E isto, tipo, em frente às pedras. E eu naquela, aia, bem. Pá, o goi da tempo lá em baixo. Onde vêm as direitas também, para cima das pedras. O goi da tempo lá em baixo, tudo preto, já naquela, pronto. Também vai ficar assim uma, duas ondas debaixo d'água. Só não lembro que consegui vir ao de cima, vejo o meu pai já passar por mim, mas tipo, era impossível resgatar, porque estava a passar do meu lado direito, e normalmente tem que ser do lado esquerdo, por causa do resgate. Passar do lado direito, pá, era tipo impossível que eu vinha ao de cima, e a moto estava aqui. Pá, já vim em cima e um bocado abandonado. Olho para a frente e eu, aia, bem. Pum! Outra gojarda. O meu pai ao inside, eu ia em direção às pedras. O Tito também não me via. E de repente aparece-me... O que é que foi? Apareceram-me três motas. Acho que foi, tipo, antes de chegar, hein? Claro, pá, porque eu estava, tipo, mesmo em direção às pedras. Apareceu-me o Alemão de Marzias, o Ian Cosenza e o Chumbinho. Apareceram os três. Só que, em vez de estar à frente do monte, estavam em cima. Apareceram aqueles triângulos brancos. Quase não se vê. Os fantasmas. Aparecia que não estavam lá à espera. Parecia que estava para passar aqueles triângulos brancos e, tipo, grandes. E foi-me remontar mesmo em cima e eu ficando naquela... Foi a pior de todas. Já tinha levado com duas. Ninguém te passou a errar? Não, pá, porque... Imagina, a onda estava assim. Estavam três motas aqui em cima. E eu, a ver as motas... Aí é que ele ia me levantar no score. Ainda gozei um bocadinho e fiz, tipo... PUM! Levei um gestor. Depois o Chumbinho agarrou-me. Está perto? Já... Já pertinho das pedras. Já, um bocadinho perto. O inside todo branco. Três gajos na moto. E ele acelerar a moto. Não andava. Eu ia no celeiro a fazer, tipo, anda, anda, anda. Depois deixou-me no meu pai. E acabámos a sessão. Acho que foi, obviamente, mais forte. O teu pai estava com os olhos arregalados. Já está sempre. Sempre que eu caio, eu venho ao de cima. E ele está, tipo... E o pior é, na remada, quando se vê a prancha assim, queres que o gajo está mesmo lá embaixo. Tu me está dando. E há um lixo de 12 pés, uma prancha cheia de 10 pés, e não assim a prancha está assim. Está mesmo no fundo. Está mesmo tudo esticadinho. Estás só esticado, pernas esticadas. O gajo ainda usa o shop às vezes, tipo... Ok, vamos recuar um bocadinho. Para falar depois um bocadinho da tua relação com o teu pai, eu lembro de partilhar com vocês, eu, o Phil, e o Massas também, partilhar com vocês a sensação de levar caldo. Sim. E de vocês partilharem. E partilhámos em grupo a sensação de levar caldo. Sim. E de falarmos, e no final das sessões, daquelas Marés-Vivas de Agosto na Praia Grande, e os caldos maiores, falámos bem da tempo. Relaciona um bocadinho. Esse caldo com... Essa conversa com as conversas que depois tens com a Nasa, e que encontraste na Nasa, e ajudou ou não ajudou. A diferença é muito grande. Pá, a diferença... Isto posso dizer que é gigante, porque nós temos a comanda de 10 metros de cima, a terceira onda de 2. Mas isso, sem dúvida, me ajudou bastante, porque ganho-a com uma vontade de estar debaixo de água gigante. Pá, as pessoas a ver já levam uns cornos desde que tenho pai uns 10 anos. Eu acho que, pelo menos a minha intenção, e também do Macedo e do Filipe, sempre foi de... não de testar até ao limite aquele último caldo que tu acabaste e acabas por agora testar. Não era bem esse o objetivo, mas era um bocado de incutir o mecanismo de enfrentar, de acalmar, de sair da zona de conforto, aquilo que tu estavas a dizer há um bocado, levaste-te um grande acalo de viagem, e dizia, estou vivo, bora, para mais uma. Era sempre fixe, porque a maior parte das vezes, quando eu lavo a porrada na Praia Grande, nesses dias em Agosto, estava sempre com o grupinho, que era eu, o Jaime de vez em quando, o Fragoso, a Dori, o Vega Santos, a Fofura da Vovó. E o Rodri? E o Rodri? Lá uns sempre porrada, e como é que estávamos sempre todos juntos, tinha bairda piada, uns a gozar com os outros, e mesmo a senhora colava mais nos cornos, era impressionante. Depois eu fazia questão de subliminar, porque nesses dias... O mais engraçado é que nesses dias a areia e o estacionamento estava sempre cheio, 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 e dentro de água acabávamos ficar quase só nós. Tínhamos umas aulas de iniciações do pessoal dos monitores mais lá em baixo, mas nós lá fora éramos quase os únicos. E eu não só colava mais nos cornos, mas como também era aquele que apareceu o maior close-out, e era tipo... Bora puto! Bora puto! Ainda com aquele take-off todo rangoso, tipo... Tenho mesmo que ir, né? Tenho mesmo que ir, né? A sério? Eu lembro-me também dos teus olhinhos, a sério. E isso são as cenas que me ajudou, é porque hoje em dia, em Nazaré sempre conheço um bora puto, e eu... Viro e arranco. Isso é cultura. E isso é uma cultura que agora não está a desaparecer, mas está um bocadinho mais fraca. Eu acho que isso é uma cultura bem importante. É pá, gritou-me para ir, vais. Também quem te diz bora puto, ou pelo menos na maior parte das vezes, no teu exemplo então, é as pessoas também que depois estão lá para te apoiar e para estar lá ao pé de ti. Não, mas é pá... Então, estás bem? Tudo bem? Aquilo... Bora puto! Para mim, quando grito-me bora, nem que seja o maior close-out do teu dia, mas um gajo tem que arrancar. Ah, aprendeste bem. Aprendeste bem. Estás bem ensinado. Já. E é isso. E também desses close-outs e desses sweats de agosto, é aquela cena. Agora, quando vejo uma já em cima da hora, meio tipo... Pá, talvez não vai dar. Já, bora! Arranco na mesma. E já te surpreendeste, ou não? Já me surpreendi. Já mandei uns bons drops à conta disso naquela. Estar arrumando aquela e vou passar por cima. Vir de repente... Pá, mandei assim um drop, airdrop e fico naquela... Pente agarrem. Pente agarrem. Pente agarrem. Yeah. Aconteceu-me há pouco tempo numa santa remada dos gigantes. Mandei um drop indo ao Macedo. Ele tinha acabado de apanhar uma onda e ele estava a boeda de hipo. E eu estava no sítio certo. E ele a remar e eu tipo... Vais! E ele... Bora, puta! Arranca, arranca, arranca! Pá, eu lembro-me de dropar, airdrop, assim, a praxe de lado. Aterro. Olho para trás e vejo uma seda, assim, vido de cabeça. Pó! Isso é um clássico. É que foi uma seda, vido de cabeça. É o rei. Eu acertava o drop e ele era assim com o bafo. E eu fiquei tipo... O gajo ainda estava pior que eu. Mas isso é um clássico. É pá, é um clássico. Mesmo desde a praia grande. Sempre. Aquelas viragens. Sempre. E eu virei algumas que também são assim meio truques, mas... E foi muito por causa do gajo, de ver o gajo a rodar à última e... Mas isso é um clássico. O Macedo já acho que mais se conhece, que tem o maior go for it. Que é tipo... Pá, então nos mundiais ele tipo... Nos primeiros. Nos primeiros ele liga uma cena que é... E antes disso, eu... Como tu sabes, ele fez parte da minha família. E antes disso, as primeiras surfadas em Mavericks. Acredito. Primeiro, ele ainda nem sequer tinha o equipamento certo para lá estar. Portanto, ainda mandou uns bons papéis de ter pranchas pequenas. Mas depois... Pá, eu lembro-me de uns... E lembro-me de ver porque houve aquela cena da surfline, que era o Biggest Wipeout. Lembras-te disso? Tinha uma cortina do circo a apresentar. Há um de uma sede gigante, não? Há um de uma sede gigante. Há um de uma sede gigante. Um floater rock. Mas isso é tudo dessa atitude do gajo que ainda vai estar absorvendo. E eu também vejo um bocado nisso, pá, porque... Como ele, quando eu era puto, eu era tipo... Ai, o Macedo. E fico naquela... Ai, o que quer sair igual ao Macedo. E... Agora tenho um bocado essas cenas, que o Ué da Vezes fala com ele sobre remada. Tipo, nestas sessões de remada. E ele dá-me uns toques para... Puto, a maior parte das ondas, eu acho que não vou conseguir acertar quando estou Ué da tarde. E quando acerto é uma festa. E é verdade. É um discurso, é mesmo esse. Nos mundiais, tipo... Pá, ou anda já assim e ele a arrancar. Tipo, manda aspetas gigantes a lixar-se todo. É porque é verdade. Depois também, estás naquela posição outra vez, vai ser um ganda filme. Por isso é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou mandas uma espeta gigante ou mandas um drop incrível. Porque nós estamos a falar, no mar, a partir de 4 metros ou 5 metros, já nos estamos a mexer Ué da metro. Já não é tipo 5 metros para um lado, 5 metros para o outro. É tipo 10 para um lado, 10 para o outro. Portanto, quando vem a oportunidade e ela chega bem perto... É para aproveitar. É naquela... Dá, dá, dá... E eu esta temporada fiquei um bocado ressabiado porque houve uma sessão de remada incrível. Pá, que houve uma que eu devia ter ligado essa cena tipo de Macedo. Devias ter ido? Pá, eu estava a remar. Fiquei naquela... Talvez ainda dá, mas fiquei tipo... Ah, não. Não fui. Era aquelas que eu tinha a dar um... Então pá! E aí depois houve lá uma que eu ainda pensava que ires virar. Eu fiquei naquela... Devia ter virado. Devia ter virado. Devia ter virado. Fiquei mesmo ressabiado. E depois é essa. Como uma pessoa enrijece... E como tu enrijeceste este puto é... Devia ter ir de cabeça. E há... Fiquei mesmo naquela fase. O de cabeça já é prometido. É isso. Fiquei mesmo naquela. Bem, devia ter arrancado. Depois fiquei o resto da temporada ressabiado porque não tivemos mais uma sessão de remada daquelas. Fiquei mesmo naquela. No entretanto, voltámos também... Separámos-nos um bocadinho, seguiste um bocadinho o teu caminho. Continuaste com o teu pai. Já. Tiveram aquele posto de ondas grandes em que te foste habituando cada vez mais, cada vez mais e estás a criar agora a tua independência, a tua autonomia. E curti o bem de teres voltado a ligar e te preocupares com o resto da tua técnica e deixares isso importante. O que é que tu sentes nesse campo da tua técnica? O surf de ondas grandes está a evoluir cada vez mais. Cada vez mais técnico. Temos o Chumbinho e o Kaeleni a fazerem cenas que ainda há seis anos ninguém fazia. Que é tubos incríveis. Ou então que a parede toda em pé e vão lá e mandam um Carvard Core ou uma Paul Eisen. Fazer bottoms atrás do pico. E achei que devia melhorar outra vez a minha técnica para ficar ao mesmo nível. Acho que fazes bem porque antigamente havia aquela cultura. Então na Califórnia era muito assim que era um gajo mais velho. Até podia nem fazer uma curva direita em meio metro, um metro. Mas era o gajo que tinha a gun velha na garagem e agarrava na gun. E dava, é? Sim, sim. Mas cada vez mais está mais técnico. Porque antigamente era uma linha. É aquela linha até ao fim. Era dropar. Boa. Sim. Aquela linha até ao fim. E eu curto que tu estejas a tentar ter outro approach, outra visão. E ainda bem que eu te posso ajudar nisso também. O que é que tu estás a ver agora para o teu futuro? O que é que tu a ver agora para o meu futuro? Para o meu objetivo é viajar o mundo e surfar as maiores ondas. Quais é que são aqueles spots que tu estás aqui atrás a fazer comissão? Pai, agora estou super ressabiado por não estar em Puerto, onde mexe. Está a entrar nos suaves mágicos. Acho que vai entrar um dos melhores suaves que já entrou lá até hoje. Mas acho que o número um mesmo é aquele suave que eu tenho que ir a Mavericks. É arrancar a Mavericks. Ele surfar lá, Jaws, Puerto e Punta Lobos. Ah, e Fiji. 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 Fiji e Max dá até que isso também não dá sempre. É verdade. Mas é uma onda perfeita. É incrível. Estás a lembrar-te daquela Swell da... 2011. 2011 já. Foi onde estava a ver o campeonato. Ou depois? No meio. Foi no meio do CT. Que eles tiveram que fazer o... Tirar o copo. E acargaram todos para lá. Big Riders. E acho que só o Jon Jon é que ser fã do CT. O Jon Jon e o Kelly. Mais para a tarde. E os Godowskers, acho eu. Os Godowskers. O Pat ainda estava no CT também. Yeah. O Swell é incrível. E o Mark Hilli também fez altas ondas. Também. Foi o que eu me lembro. O... Altas ondas. O Navarro também fez. Mandou lá um tubo incrível. Mandou um tubo incrível. Exatamente. Incrível. E aí eu lembro-me ver isso e ficar tipo... Incrível mesmo. Não, mas acho que a próxima mesmo que eu quero mesmo ir, que eu tentaria já na próxima temporada, é a Mavericks. Pá, a Mavericks é alta onda. Mas experimentou. É ela que eu quero mesmo arrancar para lá e apanhar. Lá duas, três sessões, no mínimo. Pronto. Já temos lá o setup feito também. Yeah. Temos dormida, temos apoio, temos motas e barcos, pranchas. Levar pranchas também, eu acho que é uma onda. E ainda por cima só... Quer dizer, já há muitos, muitos anos que eles falam disso. Lá mesmo os locais de lá, que é a esquerda. Não é bem assim, mas já ouvi o Badda Locais a dizerem que a esquerda é a onda de Mavericks. Que é uma dobra incrível. Já vimos uns bons tubos lá, vimos o... Mas isso foi agora, já. Já, foi agora. Vimos uns bons do chume. Pá, eu vi um no outro dia do Luca Padua. Do Luca Padua. É um dos locais lá que estão mesmo a desbaravar a esquerda. Pá, aquela esquerda mandou um tubão incrível. Um tubão incrível mesmo. O gajo estava posicionado para a direita, arrancou para a esquerda e assim em pé lá dentro. Tipo... incrível. Isso é a técnica de slab de tubos, não é? Arrancar mesmo no pico é... Quase mais vale a pena apostar numa prancha mais pequenina. Pá, para conseguir fazer melhor a linha, apostarás lá com uma 10 pés ou com uma 9-8. Sempre é mais lixado. Sim. 10 pés ou 9-8 sim, mas nunca... Pá, aquele tamanho também nunca baixa muito. Depois dos 9-0. 8-9 tal vez. Tipo o Albi Layer no Inside. O Albi Layer no Inside de Joss. Ele não usa mais do que 8-8. É só 8-8. Quer dizer, ele agora está a fazer um intervalzinho. Já voltou. Já voltou. Já voltou. Sim, mas... Antes daquele whip-out gigante que ele teve no campeonato de Joss. É 8-8. Ele estava de 8-8 no campeonato. Talvez por isso é que se lixou naquele whip-out. Ah pá, é sempre aquele risco. Sabes disso, não é? Sempre a contar do risco. Já levei uma parecida em Nazaré. A onda começou assim meio mole, eu dropei. E comecei assim a fazer a linha. E a onda... Para mim era um close-out. Não consegui ler bem a onda, para mim era um close-out. Apontei para a terra. E me lipo assim... Ela cuspiu o livro. Simplesmente engoliu-me. Olhar para cima a ver o livro. Pum, depois vejo a imagem. Era tipo um tubo incrível. Era só ter mantido a linha. Há de chegar à altura. Eu às vezes durmo mal a pensar nesses tipos de tubos. Nazaré, ou outro celebro que a gente também conhece. Ou... Whatever. Sempre a sonhar que, por exemplo, quer que também faça um maxed out. Que é difícil. Uns três matches perfeitos. Deve de ser só visto uma vez. Mas com altas ondas. Ação... 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 Obrigado.